Oi, oi, meus amores! Começando aqui mais um vídeo no canal. Sejam todos bem-vindos. É um prazer te ter aqui na minha casinha. Hoje eu vou gravar pra vocês. Hoje é terça-feira, dia 4. Isso mesmo, dia 4. De maio. E aí eu vou cortar isso daqui, fazer um almoço aqui, mostrar pra vocês um pouco do meu dia, da minha rotina com a criança, né, tudo que eu tô fazendo aqui. Então seja muito bem-vindo. Já deixa aqui seu like maravilhoso que vai me mudar muito, 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 muito mesmo, de verdade. Miguel, não mexe aí, filho. Ativa o sininho, compartilha, tá? E sejam todos muito bem-vindo. O vídeo anterior eu falei que eu ia buscar amanhã, amanhã. Eu tava gravando sábado, eu falei que ia buscar amanhã. Era na segunda, né, gente? Se você entender, ela faz parte. Não mexe, mamãe, Miguel, tá mexendo as coisas ali. E aí eu vou limpar aqui, eu vou organizar as coisas e eu quero vocês me acompanhando aí, tá bom? Então sejam todos bem-vindos, é um prazer. Já se inscreve aí se não for inscrito pra ajudar no crescimento do canal. Me acompanha nas redes sociais e ativa o sininho e bora com mais um vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Oi, amores! Voltei aqui, gente. Vou mostrar pra carregar que ele já descarregou. E aí, ó, deu uma faxina aqui na pia e aí já cortei isso aqui, ó. É berinjela? Acho que é berinjela, né? Nem lembro, mas acho que é berinjela. Aí essas eu cortei assim e essas eu cortei assim e essas eu cortei assim, porque essas aqui eu vou refolgar e essas eu vou fritar, porque, gente, eu amo berinjela frita. Acho que é berinjela o nome, né? E aí eu fiz assim, ó, dos dois jeitos, né? Que aí eu vou fritar um pouco e vou cozinhar um pouco. Aí deixei aqui meus negocinhos, ó, meu saleirinho, meu pezinho de coisa... Ai, sei lá o nome disso aqui. Moedor. E aí deixei minha garrafa de vinagre e minha garrafa de óleo aqui. E aí ficou aqui isso aqui, ó, porque eu preciso lavar essa bancada aqui, ó, mas isso aqui vai ficar pra depois, gente. Quando eu lavar eu mostro pra vocês. Mas aqui, ó, graças a Deus, tudo limpinho. Nossa pia tá limpa, organizada. Agora eu vou tirar aquele negócio dali, ó, porque, gente, vai ficar meio baixo, meio escuro. Tá sem flash porque o meu celular tá descarregando. E aí eu vou tirar isso aqui, eu preciso fazer uma outra capa, vou pôr aqui, gente, porque senão, ó, tá vendo que ferrou, Gemma? E aqui minha fedura, deixa eu ver, uns seis meses, um gás, seis, sete meses, seis, cinco meses, graças a Deus. Tá tão caro, cem reais um gás. E aí eu vou trocar, vou tirar essa capa daqui. E aí, você vai fazer um saquinho de lixo, e aqui é sacos de lixo limpo e roupa pra lavar. E aí o fogão tá assim, que agora eu vou esquentar uma comida pras crianças e já almoçar. E bora ajeitar o almoço. Oi, meninas, voltei. Gente, vocês acreditam que tinham suas roupas aqui e já tô até cheirando a... Ai, sabe quanto é cheiro a roupa? Não tá muito não, mas tá bem pouquinho. Roupa suja? Então, vou ter que lavar de novo. Eu nem lembrava que tinha roupa aqui na máquina, vocês acreditam nisso? Loucura, máxima. Então bora lá, né, botar uma roupa pra bater aqui. Depois a roupa vai bater, já vou aproveitar e eu embalo e já vou mais um pouco, né? E é isso. Bora fazer as coisas aqui. Gente, aqui tem uma panela de óleo, né? E aí a pia tá assim, ó. E agora eu vou limpar. A gente dormiu com a casa limpinha. Loucinha tem, graças a Deus. É sinal que tem o que comer, né? Aí eu fiz um feijão fresquinho, ó. Vou colocar só mais um pouquinho de água pra fazer caldo, né? Tá muito... E aí aqui tem umas verichelas que eu vou botar agora pra cozinhar. Ó, o arroz também acabou, então eu nem fiz mais. Aí aqui, ó, tem o Miguel, que ele ganhou essa roupa da minha irmã. E que lindo, gente. É um pijama. Lindo, né? Muito fofo. Miguel, vai lá pôr uma roupa, vai. Gustavo tá ali, ó. Gustavo, sai daí, meu filho. Tá ali, ó, comendo. Jantando. Né? Tá jantando. E hoje ele ficou o dia todo aqui. Sabe por quê? TV. Porque senão ele não ficava, não, tá, gente? Né, Gustavo? Então, amores. Miguel. Fala oi, gente. Meu Deus do céu. E aqui, amores, ó. Tem uns crochês aqui que eu vou... Eu acho que eu vou vender eles. Deixa eu ver se eu consigo vender. Jogo de banheiro é três peças, ó. Olha que fofinho. Aí são dois desse. E um da... E um da... Como fala? Da privada. Olha que fofo, né? E aí eu vou ver se eu consigo vender. Eu vou vender. Quem tiver interesse, tá? Fala comigo. Tá bom? Faça encomenda também. Quem quiser também, faço o kit. Dia das mães, ó. Tem isso aqui que eu tô fazendo, que eu não terminei. Tá bom. Tchau. 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 Oi, amores. Voltei aqui pra finalizar o vídeo, gente. Já vai dar onze horas da noite, né? Então, vou filianizar aqui, ó, na louça, vou secar, guardar rapidinho. Não é, isso aqui eu faço rapidinho, então, né? Lavei a louça todinha, organizei aqui, ó, tá vendo? Tudo, dejeitadinho. Só guardar a louça, deixar a pia limpa pra gente dormir Com a pia limpa É, limpa não, limpa já tá Organizada, né, que fala Só isso E aí eu vou colocar aqui, ó Vou pôr esses dois aqui Esses dois aqui Né, e vai ficar assim, ó E aí ficou legal Miguel já tá começando, né, porque já tá tarde Então já tá na hora de coisa pra dormir Aí, ó, amanhã eu vou ver se eu limpo ali Porque hoje já tá tarde, já deu por hoje, né Aqui tem mais roupa pra lavar Que eu coloquei E aí eu limpar assim o pano aqui Miguel levanta do chão Levanta, ó, Miguel com a roupinha que ele ganhou da minha irmã Que lindo O Gabriel tá ali, ó, com o Gustavo E o Gustavo tá aqui E aí eu limpei o chão, tudo bonitinho Ajeitei já o que tinha pra ajeitar E aí eu vou só arrumar aquilo ali Opa, pus roupa no varal também hoje, gente Fiz isso Só vou ajeitar ali mesmo e guardar essa louça, mais nada, tá bom? Tchau 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 não me acompanha, vou deixar aqui meu arroba, aí vocês vão lá, tá bom, me acompanhar, que vai ser um prazer te ter por ser por lá. Quero pedir desculpa por não estar postando vídeo direto, tá, porque tá bem corrido aqui em casa com as crianças, né, e eles tão bluçando bastante, então, né, eu sei que é saúde, né, mas é bem corrido pra mim, eu acho que vocês não entendem, aí eu acabo não conseguindo gravar, meu celular também tava meio ruim, travando, e aí a câmera não tá querendo ligar, por causa da tela tá trincada, mas aí a gente vai se virando e dizer que dá, né, Deus vai abençoando, eu informatei ele, perdi um monte de vídeo, então, tô bem desatualizada com vocês, me perdoam, de verdade. O que que eu ia falar mais pra vocês mesmo? Não sei se eu lembro, ah, fui buscar a cesta básica das crianças, deu certo, consegui buscar, graças a Deus, peguei leite, leite não, peguei fralda e peguei a cesta do Miguel, né, porque tem direito porque ele é especial e que ele tem direito a isso. Ele também agora tem um cartão, um bilhete bom, conta só o bem, né, que eles liberaram, e vai ajudar bastante, gente, graças a meu bom Deus, quem me conhece, que também acompanha mais tempo, sabe, porque, né, por causa dele, que eu não tinha dinheiro pra estar indo nos lugares, e... mas faz parte, né, a vida, né, acho que não tá fácil pra ninguém, ainda mais agora. Mas Deus vai abençoando, vai protegendo, vai cuidando e vai ajudando a gente, né, a gente vai conseguindo fazer as coisas, o Miguel mexendo na porta. Quero muito agradecer a presença e a ausência de todos vocês aqui no meu canal, queria falar também, gente, que esse canal é um canal de rotina, de vlog, então você vai ver a mesma coisa, porque teve comentário, teve um comentário deselegante, né, eu nem lembro o nome, mas teve um comentário que a moça falou assim, que eu era sem conteúdo, é... porque eu... só porque eu gravo vlog, mas não é, meu amor, deixa eu te explicar, eu sou dona de casa, sou sozinha, mãe solo, com duas crianças, e eu mostro minha rotina, meu dia a dia, as coisas que dá pra me gravar, eu gravo pra vocês, lógico, eu não vou mostrar meu dia, eu tento mostrar meu dia, mas assim, eu corto, sabe, partes, e aí eu mostro o básico, sabe, da minha rotina, pra vocês ficarem um pouco por dentro, né, porque querendo ou não, esse canal, além de me ajudar, eu adoro compartilhar com vocês, vocês me ajudam muito, vocês me motivam muito, né, porque não é fácil, sozinha com duas crianças, e aí eu vejo os comentários, eu fico muito feliz, me ajuda bastante, né, eu sei que pode ter sido uma crítica construtiva, né, que a moça falou, mas amém, eu entrego, amor de Deus, fiquei chateada, porque ela falou que eu era sem conteúdo, só porque eu gravo vlog, né, agora se fosse um canal que tinha 200, 300 mil, gravar assim, o que eu gravo, ele era um canal normal, um canal top, aí só porque eu sou um canal, eu não sou pequeno, porque, né, 10 mil pessoas são muita gente, imagina, 10 mil pessoas pra você, é muita gente, 10 não, 12, né, acho que 12 já tem no canal, é muita gente, eu sou muito grata, cada um, a vida de cada um de vocês, mas, se fosse assim que eu quero dizer, se um canal de 200 mil, 300 mil, é, tinha valor, né, aí só porque é um canal, vamos dizer, pequeno, aí é, vem com crítica falando que eu sou sem conteúdo, que eu só gravo as mesmas coisas, não é, eu gravo minha rotina, gente, é o que eu, no momento, tô podendo trazer, é minha rotina, meu dia a dia, com as minhas crianças, tá bom, é, não é pra todos, é só pra esclarecer, sabe, referente ao comentário da moça, que ela falou que, eu era sem conteúdo, que eu gravava as mesmas coisas, todos os dias, eu gravo o que dá pra me gravar, e a minha rotina do meu dia a dia, então, é, esse canal é de rotina, gente, rotina diária, rotina de casa, rotina de mãe, minha vida real, tá bom? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, obrigada pelo carinho, pelo apoio, deixa o like de vocês, que é mega, hiper importante, se der pra gravar outras coisas de frente, eu vou gravar, vou trazer pro canal, sim, com certeza, mas, no momento, é um canal de vlog, de faxina, de crochê, e de dona de casa, e de mãe, né, que a gente trabalha também, trabalha dentro de casa, mas trabalha, e aqui, vem Miguel, pra você, pra vinda ver você, vem, vem mãe, aqui Miguel, olha lá, pra vinda, eu tô comendo pão, gente, tô comendo, vem, vem aqui, depois me ativar, mas é isso, gente, tá, vou ficando por aqui, aqui ó, minha benção de Deus, tá tão esperto, bagunceiro, meu Deus, vocês não tem noção, como ele tá bagunceiro, gente, é saúde, é muita saúde, o outro também, tá muito esperto, graças a Deus, né mamãe, né, mas ele ainda não aprendeu a falar, gente, mas eu tô tentando pra ensinar, né mamãe, minha vida, muito técnico, muito carinhoso, e é isso, vou ficando por aqui, mega hiper beijo, Deus abençoe a sua vida solar, e até o próximo vídeo, tchau, tchau, amor, isso, dá tchau, 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 meninas, não, com a minha mão não, com a sua, dá tchau com a sua mão, tchau, 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 Tchau.